O que ele vive, eu posso crer o amanhã, o que ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, meu filho está. Força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória da vida sobre a morte. A igreja convida seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em oração. Comemorando a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar de seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Preparemos nosso filho pascal, lembrando a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. Jesus Cristo Ontem e hoje Princípio e fim Alfa e Ômega A Ele o tempo A Ele a eternidade A Ele a glória e o poder Pelo século sem fim Amém Por sua santa chaga Por sua santa chaga Por sua chagas gloriosa O Cristo Senhor Nos proteja Nos proteja E nos guarde Amém 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 A luz do Cristo Que ressuscita resplandecente Dissipe as trevas do nosso coração E da nossa mente Ó Deus Que pelo vosso Filho Trouxestes àqueles que creem O clarão da vossa luz Santificai este fogo novo Concedei Que a festa da Páscoa Acenda em nós tal desejo do céu Que possamos chegar purificados A festa da luz eterna Por Cristo nosso Senhor Eis a luz de Cristo Demos graças a Deus Ouçamos a palavra de Deus Meus irmãos Minhas irmãs Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias O Senhor Disse a Moisés Por que clamas a mim Por socorro? Diz aos filhos de Israel Que se ponham em marcha Quanto a ti Ergue a vara Estende o braço Sobre o mar E divide Para que os filhos de Israel Caminhem seco Pelo meio do mar Moisés Estendeu a mão Sobre o mar E durante toda a noite O Senhor Foi soprar Sobre o mar Um vento Leste muito forte E as águas Se dividiram Então os filhos de Israel Entraram pelo meio do mar A pé e chupo Enquanto as águas Formavam Como que uma muralha À direita E à esquerda Naquele dia O Senhor Livrou Israel Da mão dos egípcios Israel Viu os egípcios Mortos na praia do mar E a mão poderosa Do Senhor Agiu contra eles O povo temeu O Senhor E teve fé no Senhor E em Moisés Seu servo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Daí graças ao Senhor Que Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel Agora é dita A casa de Israel Agora o diga Eterna é a sua misericórdia Aleluia 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 A mão direita Do Senhor Fez maravilhas A mão direita Do Senhor Me levantou A mão direita Do Senhor Me levantou A mão direita Do Senhor Fez maravilhas Não morrerei Mas ao contrário Dizerei Para contar As graças As grandes obras Do Senhor Aleluia 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 A pedra Que os pedreiros Rejeitaram Torna-se agora A pedra do lar Pelo Senhor E que fez frente Tudo isso Que maravilhas Ele fez A nossos homens Aleluia 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 O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Naquele mesmo domingo À tarde Os discípulos De Jesus Estavam reunidos De portas Trancadas Com medo Dos líderes Judeus Então Jesus chegou Ficou no meio Deles E disse Que a paz Esteja Convosco Em seguida Lhes mostrou As mãos E o seu lado E eles Ficaram Muito alegres Ao verem O Senhor Então Jesus disse De novo A paz Esteja Convosco Assim como O Pai Me enviou Eu também Vos envio Depois Sobrou 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 Eles E disse Recebam O Espírito Santo Se vocês Perdoarem Os pecados De alguém Esses pecados São perdoados Mas se não Perdoarem Eles não São perdoados Acontece que Tomé Um dos discípulos Que era chamado O gêmeo Não estava Com eles Quando Jesus Chegou Então Os outros Discípulos Disseram A Tomé Nós vimos O Senhor Ele respondeu Se eu não Ver O sinal Dos pregos Nas mãos Dele E não Tocar ali Com o meu Dedo E também Se não Puser a minha Mão No lado Dele Não Acreditarei Uma semana Depois Os discípulos Estavam Outra vez Reunidos Ali Com as portas Trancadas E Tomé Estava com eles Jesus Chegou Ficou No meio Deles E disse A paz Esteja Convos Em seguida Disse a Tomé Vê as minhas Mãos E põe O teu dedo Nelas Estende a mão E coloca-a No meu lado Não duvides Mas acredita Então Tomé Exclamou Meu Senhor E meu Deus Por que me viste Acreditaste Disse Jesus Feliz os que não viram Mas Assim mesmo Creram Jesus fez Diante dos discípulos Muitos outros milagres Que não estão escritos Neste livro Mas estes foram escritos Para que vocês creiam Que Jesus É o Messias O Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida Por meio dele Palavra da salvação Palavra da salvação Amém Cristo ressuscitado Antes de subir Antes de subir ao pai Vai ter com os seus discípulos Para lhes deixar Em cada dia Em cada dia o seu espírito Pessoas animadas Animadas por Deus Na nossa missão Invoquemos a bênção De Deus Sobre a água Cada um reze Em silêncio No seu coração Neste momento A cada oração Nós podemos responder Abençoai E purificai A vossa igreja Ó Deus Bendito sejas Por esta água Que criastes Para fecundar a terra Lavar nossos corpos E refazer nossas forças Abençoai E purificai Vossa igreja Nas águas do mar vermelho Libertastes O teu povo Do cativeiro E com a água Que saiu da rocha Aplacastes No deserto A sua sede Abençoai E purificai Vossa igreja Nas águas Santificadas Por Jesus No Jordão Mergulhados Para o novo Nascimento Do perdão E da vida No espírito Abençoai E purificai Vossa igreja Que esta água Seja para nós Recordação Do nosso batismo E o Cristo E o Cristo Que nos salvou Por sua morte E ressurreição Amém Meus irmãos Minhas irmãs Pelo mistério Pascal Fomos no batismo Sepultados Com Cristo Para vivermos Com ele Uma vida nova Por isso Terminados os exercícios Da quaresma Renovemos As promessas Do nosso batismo Pelas quais Já renunciamos A satanás E suas obras E prometemos Servir a Deus Na Santa Igreja Católica Portanto Para viver Como irmãos E irmãs Renunciais A tudo Que vos possa Desculpem Para viver A liberdade De filhos E filhas De Deus Renunciais Ao pecado Renuncio Renuncio Para viver Como irmãos E irmãs Renunciais A tudo Que vos possa Desunir Para que o pecado Não domine Sobre vós Renuncio Para seguir Jesus Cristo Renuncio Renuncio Ao demônio Autor e princípio Do pecado Renuncio Vocês creem Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra Vocês creem Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que nasceu Da Virgem Maria Padeceu E foi sepultado Ressuscitou Dos mortos E subiu Ao céu Vocês creem No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Na remissão Dos pecados Na ressurreição Dos mortos E na vida eterna O Deus Todo-Poderoso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos fez renascer Pela água E pelo Espírito Santo E nos concedeu O perdão De todo pecado Guarde-nos Em sua graça Para a vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Acende o cílio. Acende o cílio. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus da vida, que iluminas este dia com a glória da ressurreição do Senhor. Renova em todas as igrejas a alegria da consagração ao Teu serviço, para que mergulhados no Teu amor, sejamos anunciadores da esperança e parceiros na construção de um mundo renovado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade, nós Te bendizemos neste dia da ressurreição de Jesus, o Cordeiro Pascal, que por nós ofertou Sua vida. Glória a Ti, Senhor. Hoje, Ele nos alegra com a Sua presença em nossa comunidade, fortalece nossa fraternidade e solidariedade e renova nossa confiança em Ti. Glória a Ti, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre nós e dá-nos o vinho novo reservado para o fim dos tempos. A Ti louvor e glória pelos séculos. Glória a Ti, Senhor. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Porque me vive, eu posso crer o amanhã. Porque me vive, eu vou não amar. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Meu filho está.